No vídeo de hoje eu vou te levar para acompanhar o processo completo de solda utilizando uma bancada aquecida. Se você tem interesse em evoluir a sua solda, vem comigo que eu vou te mostrar os materiais e as técnicas que eu utilizo para fazer esse processo. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um excelente custo-benefício. A placa que eu vou utilizar para soldar nesse vídeo foi fabricada na PCBWay, então vocês vão conseguir ver de perto a qualidade do produto que eles entregam. Se você está pensando em evoluir seus projetos, tirar os seus projetos da gambiarra, começar a produzir placas de circuito impresso, tem um link aqui embaixo da PCBWay com 5 dólares de desconto para a sua primeira compra. Agora vamos junto para a bancada que eu tenho bastante coisa para compartilhar com você hoje. Agora sim, vamos para a bancada. Essa é a placa que a gente vai trabalhar hoje. É uma placa que eu fiz para fazer o controle de LEDs utilizando o ESP01 e facilitar tanto a conexão do ESP nos LEDs quanto dos LEDs e o ESP na fonte de energia. Essa placa aqui tem vários componentes eletrônicos SMD e são esses que a gente vai soldar no vídeo de hoje utilizando a bancada aquecida. Vamos lá porque o processo começa inserindo os componentes eletrônicos. Vou começar colocando a placa aqui na minha bancada, tentar deixar ela o mais firme possível aqui. Eu gosto bastante desse tipo de suporte onde eu consigo firmar a placa e ela fica bem presa aqui na bancada. Como hoje a gente vai fazer uma solda na mesa aquecida, eu também vou utilizar o estanho em pasta para fazer essa solda dos componentes eletrônicos. O estanho em pasta é um material muito interessante para ser utilizado em componentes eletrônicos SMD. Ele facilita bastante a soldagem, tanto se você estiver fazendo essa solda com um ferro de solda ou com uma fonte de calor, como soprador térmico ou uma bancada aquecida como eu vou fazer hoje. Então se você ainda não conhece esse material, mas pretende começar a trabalhar com SMD ou já trabalha com SMD, é muito interessante você dar uma atenção aí para o estanho em pasta. Ele vem dentro de um tubinho, também você pode encontrar ele vindo dentro de potinhos, mas eu gosto dessa versão que já vem nesse tubinho, porque eu consigo abrir ele e utilizar como se fosse uma seringa mesmo. Então, olha só como que funciona esse material. Quando eu abro aqui, eu já tenho o encaixe perfeito para colocar uma ponta de agulha. Essa ponta de agulha eu comprei por fora na internet, é uma agulha para veterinária ou para solda, então você consegue encontrar por esses dois nomes por aí. E ela tem uma abertura um pouquinho maior do que a agulha convencional, porque se a ponta da agulha for muito fina, o estanho ele não vai passar. E aqui na parte de trás, eu consigo abrir esse tubinho e colocar a outra parte da seringa. Então eu consigo utilizar essa parte aqui de trás para empurrar o estanho que está aqui dentro e eu faço realmente esse potinho, esse recipiente, ele virar uma seringa onde eu consigo ficar dosando a quantidade de estanho que eu quero colocar nas minhas placas. E isso vai ser muito importante, tanto para não deixar excesso de estanho na placa de circuito impresso, tanto para não desperdiçar um material que não precisa ser utilizado nessa quantidade toda. Você vai ver que esse material ele rende bastante e ali na hora da solda a gente vai usar realmente só um pouquinho. Essas placas aqui já estavam guardadas há um tempo, então eu prefiro começar o processo fazendo uma limpeza nela com álcool isopropílico para tirar qualquer tipo de resíduo. Também essas placas foram muito manipuladas pelas mãos, eu utilizei ela várias vezes como exemplo. Então vamos começar limpando ela bem para tirar qualquer tipo de gordura, tipo de sujeira que tenha nela e deixar a nossa solda depois sem problemas. Deixar a sujeira na placa de circuito, depois na hora da solda isso pode acabar reagindo com o estanho ou pode acabar trazendo algum tipo de mau contato por conta de alguma sujeira ficar ali entre o pad e a solda. Então sempre bom começar a ir limpando suas placas quando você for começar um novo processo de solda. Agora com a minha seringa já preparada eu vou começar a depositar estanho em pasta em cada um dos pads dos componentes eletrônicos que eu quero fazer a solda hoje. E não é necessário colocar muito estanho em pasta não, só um pouquinho já é o suficiente. Até eu acho que por conta da minha agulha que eu estou usando aqui, na minha opinião ela ainda ser muito fina, eu preciso fazer muita força para tirar um pouco de estanho de dentro dela. Então eu pretendo ainda trocar essa ponteira, colocar uma ponteira maior, onde eu não precise fazer tanta força, que eu acho que eu vou conseguir dosar ainda um pouco melhor essa quantidade de estanho. Eu percebo que eu ainda não acertei bem a quantidade quando eu estou utilizando na seringa, porque realmente é necessário pouco estanho para fazer essa solda, mas eu ainda acho que eu boto um pouco demais e daí depois na hora da solda mesmo dá para ver que fica um pouquinho de excesso. Esse pad que eu estou passando estanho agora, ele é de um micro USB e não é necessário fazer, colocar o estanho exatamente em cada um dos micro padzinhos, mas eu acho que eu acabei exagerando um pouquinho de solda aqui nesse momento e eu acho que a solda não vai conseguir aglutinar certinho no pad, acho que a gente vai precisar fazer uma correção ainda depois. É hora de botar os componentes eletrônicos então, vou começar a posicionar um por um na placa e eu gosto de guardar os meus componentes eletrônicos nessas caixinhas aqui, tipo caixinhas de remédio, assim eu consigo pinçar eles com bastante facilidade e ir posicionando eles na placa. É isso aí, componentes eletrônicos posicionados, agora a gente precisa organizar a bancada porque a gente vai trazer a nossa mesa de solda. Inclusive eu já vou finalizar por completo esse processo, já vou guardar aqui todos os meus componentes eletrônicos nas caixinhas, para realmente não criar muita bagunça aqui na mesa de trabalho. É uma coisa que eu estou tentando fazer, eu sei que é sempre uma luta, né, a gente manter a mesa de trabalho organizada durante o processo, mas estou fazendo algumas tentativas por aqui. Também já vou aproveitar para limpar aqui, tirar a seringa do meu estanho. Sempre que eu termino o processo de solda com o estanho em pasta, eu já fecho ele e guardo, porque ele é um material que seca, então eu não posso ficar deixando ele aberto ou na seringa, assim na bancada. A parte da seringa também, essa parte pequenininha, eu limpo ela com álcool isopropílico para evitar que ela fique entupida. Então eu sempre passo ali um álcool isopropílico nela, tento tirar ali a maior quantidade de excesso de sujeira que tenha nela, para poder guardar e depois usar com facilidade da próxima vez também. Então com bastante cuidado eu vou tirar nossa placa aqui, os componentes eles estão meio soltos nela, eu vou deixá-la aqui de cantinho. E essa aqui é a mesa de solda que eu vou utilizar, ela é uma mesa pequena, é uma mesa para bancada mesmo, eu me apaixonei por esse modelo aqui e eu estou gostando muito de usar em vários projetos. A gente vai começar ligando ela e assim que eu ligo ela já começa a subir para a temperatura setada pela última vez. E essa temperatura de 187 graus é o que eu deixei aqui setado e já funciona bem para fazer a solda com estanho em pasta. E o melhor é não esperar a mesa aquecer por completo para colocar a sua placa com estanho. Isso porque a solda com estanho em pasta, ela é muito melhor se o estanho ele for pegando temperatura com o tempo. Então conforme ela vai aquecendo eu já deixo a placa aqui em cima e daí assim evita do estanho, por exemplo, dar algum tipo de choque térmico e acabar estourando. Ele parece que ele, é como, parece assim como se o estanho ele fervesse de uma hora para outra e daí ele dá umas estouradinhas e dependendo dos componentes que estão na placa eles acabam saindo voando. É um processo que eu já mostrei em um vídeo lá no meu Instagram que acabou acontecendo aqui em um dia que estava muito frio e eu coloquei um jato de ar quente em cima de uma placa que eu ia soldar e o estanho começou a borbulhar e virou pipoca, sabe? Os componentes eletrônicos começaram a tudo ficar pulando de cima da placa, foi um caos. E eu acho esse processo de solda com a mesa aquecida muito satisfatório, muito legal de observar. Então dá para ver que nesse momento parece que o estanho em pasta começou a derreter e ele começa a manchar a placa. Então nesse momento dá a impressão de que vai dar tudo errado, porque o estanho parece que ele está até criando curto circuito entre todos os pads dos componentes eletrônicos. Porque ele realmente começa a espalhar o fluxo que está dentro do estanho em pasta, ele começa a ficar mais emoliente, assim. Então ele começa a espalhar e daqui a pouquinho vocês vão ver que muito rapidamente ele vai juntar tudo em cada um dos pads e vai ficar perfeito. Agora aqui já dá para ver que começou lá pelo capacitor a entrar em fusão. Então dá para ver, está vendo? Como o estanho ele vai e ele começa a se aglutinar no pad da placa e do componente eletrônico. Então ele parece que procura um local metálico para grudar, sabe? E olha só, já dá para ver que ficou bem bonito, bem perfeito. Mas como eu falei para vocês, eu estava bastante preocupada com essa parte do micro SD. Mas como eu falei para vocês, eu estava bem preocupada com essa parte do micro SD e eu acho que vou ter que fazer alguma correção por aqui. Porque deu para ver que ele aglutinou, mas tinha excesso de estanho em pasta. Se eu tivesse utilizado, por exemplo, um estêncil para fazer essa solda, eu acho que esse problema não teria acontecido. Ou talvez se eu tivesse passado um pouco menos de estanho em pasta ali naquele pad. Então a gente vai fazer essa correção no ferro de solda. Para fazer essa correção eu venho aqui com o ferro de solda bem limpo e aquecido. E é só passar uma vez e logo já o estanho, o excesso de estanho gruda no ferro de solda e a conexão fica perfeita. Agora eu estou soldando também as laterais desse micro SD. Eu tinha esquecido de depositar um pouquinho de estanho em pasta na hora da solda na mesa. Então eu estou fazendo agora com o ferro de solda aqui, colocando o estanho dos dois lados para finalizar por completo essa conexão. E agora nossa solda está finalizada, só vou realmente fazer uma limpeza. Vou usar o cleaner dessa vez, material um pouquinho diferente. Normalmente eu uso com vocês aqui o álcool isopropílico. Mas hoje eu vou usar o cleaner para mostrar para vocês que é um material excelente, igual também. Dá para fazer a limpeza das placas. Eu gosto bastante de usar o cleaner na finalização da limpeza da placa. Porque eu acho que ele tira melhor o excesso de fluxo de solda, que às vezes eu utilizo para ajudar em alguma soldagem. Então eu acho que ele remove e parece com mais facilidade. E agora para deixar aquele brilho bonito para aparecer no vídeo, a placa ficar bem bonitona mesmo, eu passo um paninho de microfibra. E agora sim. Nossa, a placa está perfeita. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o resultado da nossa solda com estanho em pasta e mesa aquecida. E aí, gostou desse resultado? Essas técnicas que você viu aqui, você pretende utilizar de alguma forma na sua bancada por aí também? Os materiais que eu usei eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse processo, que alguma dica que eu tenha dado por aqui te ajude a evoluir sua solda por aí também. Se você gosta de eletrônica, se você gosta de solda, gosta de desenvolvimento de projetos, já me segue por aqui. Porque esse canal está recheado desse tipo de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer me dar alguma sugestão para evoluir meu trabalho por aqui também, é só deixar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo e tchau! Tchau!